Da acusação que fizeram contra esse preso, onde é que está a acusação? Porque o dono da embarcação disse, meu amigo, perdeu tudo. Só não perdeu a vida porque Deus foi quem nos sustentou, o Deus de Paulo. Agora as acusações estão no fundo do mar. As acusações estão lá no fundo do mar, é só ir alguém buscar. Então assim, Deus não nos livra do problema, às vezes. Deus às vezes permite que nós vivenciamos as acusações, os problemas, as lutas, os percalços. Mas assim, aquilo que sobrevém sobre a nossa vida, e a gente percebe aqui o cuidado de Deus, porque Deus havia estabelecido um propósito na prisão de Paulo. Existia um porquê de Deus na prisão de Paulo, no problema que Paulo está na terra. Mas havia um cuidado de Deus aqui, para que Paulo não fosse morto. Tanto é que Paulo, ele exerce todo o seu ministério preso, com tanta eficácia como se tivesse solto. E às vezes é difícil a gente entender. Eu, a semana passada, estava conversando com a Lamurca, que é a filha do pastor Itamar, que está em Beira, em Moçambique. Há 22 anos, eles estão construindo uma missão, pedra por pedra, ponto por ponto. E no carro eu disse assim a ela, é difícil a gente entender, é difícil a gente compreender. Eu imagino que é difícil para seu pai, para os missionários que estão lá em Beira, entender a não preservação daquilo que vocês construíram durante 21 anos, ou 22 anos, quase 22 anos, que era a igreja, a escola, as casas dos missionários. Porque se a gente fosse olhar humanamente, Deus dizia assim, não, eu vou mandar o vento, mas eu vou preservar a igreja, ou as igrejas que estão lá fazendo um trabalho com muita dificuldade. E ela me disse assim, é pastor, realmente é muito difícil, mas Deus usou meu pai dois dias antes do temporal, o ciclone, para dizer que ele estaria reconstruindo um novo tempo para aquele lugar. Então assim, Deus precisava ficar marcado no coração daquelas pessoas, da forma mais violenta e mais difícil, para que ele pudesse ser visto por aquelas pessoas. Então, às vezes, uma dificuldade, uma catástrofe, um problema que a gente viva, ou que sobreviva, há um momento para que Deus seja glorificado na nossa vida, e a gente volte o nosso coração para ele de maneira mais sincera. E isso não é muito fácil de ser compreendido ou entendido, mas quando entendemos esse cuidado, é aquilo que o escritor diz, Sua mão direita está sobre o meu pescoço, a sua mão esquerda está sobre o meu pescoço, e a sua mão direita me protege. Então a Bíblia diz que Deus nos conservará vivos no dia da fome. Oi?